Se você quer casar Não faz mal a rixar Pois é ser que dá certo no fim Sendo aqui meu querer Dove o meu endereço Não se esqueça, morena, de mim Se você quer casar Não faz mal a rixar Pois é ser que dá certo no fim Sendo aqui meu querer Dove o meu endereço Não se esqueça, morena, de mim Sou a loucura Em criatura Moro na rua do pasto Bairro do frevo E muito bander Sobe você, onde é? Se você quer casar Não faz mal a rixar Pois é ser que dá certo no fim Sendo aqui meu querer Dove o meu endereço Não se esqueça, morena, de mim Se você quer casar Não faz mal a rixar Pois é ser que dá certo no fim Sendo aqui meu querer Dove o meu endereço Não se esqueça, morena, de mim Sou a loucura Em criatura Moro na rua do pasto Bairro do frevo E de muito barzé Sabe você, onde é? Não se esqueça, mais você quer casar Não se esqueça, mais você quer casar Não se esqueça, mais você quer casar E de muito barra do pasto Se você quer casar, não faz mal arriscar, quando a gente dá certo no fim. Se você quer casar, não faz mal arriscar, quando a gente dá certo no fim. Se você quer casar, não faz mal arriscar, quando a gente dá certo no fim.